Olá amigos Olá amigas tudo bem olha eu aqui novamente Edinaldo Silva então apresentando para você a plataforma o app o app é só assim lá o Skype WhatsApp Snapchat Telegram a grande vantagem do app que é monetizado você tem oito funções aonde você pode faturar vou mostrar aqui para você bem rápido e breve aqui primeiro ganho instantâneo ir às compras joga faça a chamada Smart Slides Smart Web Chat New Compute o app fazer o bem o app ele é monetizado completamente pessoal você pode usar ele no seu celular iPhone smartphone Android notebook qualquer dispositivo produto sem problema nenhum pessoal e você pode fazer compra nós temos aqui ó o ebay você pode comprar e ter retorno bônus então fica aí a dica vou deixar o meu link de cadastro do web na descrição do vídeo aonde eu postar Ok pessoal grande abraço fui fui